E aí gurizada, tudo bem? Aí eu aqui de novo, PC na área Então, hoje eu tô ganhando jogar um artzone aqui E aí, o que vocês acham? Será que vai dar bem? Primeira vez que tô jogando, será que vai dar bom? Joguei uma partida ontem, só me ferrei Vou jogar solo, porque não tem squad ainda pra poder jogar Seatum pra jogar aí, então vamos de solo que aí me vira sozinho, me ferra sozinho Fechou, bora lá então Um de solozinho aqui Solozinho maroto Começar aqui E aí, vamos lá, esperar duas horas depois, né? Nos Bob's Power Vamos ver se eu vou morrer logo de primeira E é sempre assim, de primeira Vamos lá Vamos lá Vamos com esses Bat-Royale Joguinho aí O próximo é Trita Trita, Belly Fury Nossa, vamos chegar tritando Pra gente ficar rodeando muito foda Nem sei onde é que eu vou cair, vamos ver Atenção, o gás tá se aproximando É melhor seguir pra zona segura Zona de aterrissagem marcada, bora começar O papai vai cair ali, tem que tentar, né? Bora Acelera Aí você vai pular, tem que cair no cedo O objetivo principal é matar todo mundo Não me diga Apenas que meus filhos quer, né? Tem uns caras que vão cair no lugar certo Pegaçado, não tem a porra das armas Tomei ele, ele anda na pitarrequeta Eu estou sentindo uma treta Morreu Já chegando Como é que o cara apareceu ali, cara? Não vi ele não 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 Eu vou tirar de cima. por cima Caralho, tô ruim demais de volta. Tá de sério? Oxi. Aí não, aí. Vou te falar uma, rapaz. O cara conhece. Ah, sim. Ó. Ó, nós manobras. Passou um barraco quando entrar aqui, velho. Aí, meu ferido. Ufa, passou. Esse carrinho aguenta recasso aqui. Outro gato vem feio aqui. Como você é burro. Outro gato. Outro gato. Tchau, tchau. 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 Arrombado, vem trocar tiros, seu filho da puta. Arrombado. Arrombado. Contrato fracassado. Baixar armas. Arrombado, vem trocar tiros. Arrombado, vem trocar tiros. Arrombado, vem trocar tiros. Caralho vi um carro velho Fante inimigo acima Caralho Hahahaha Que não A bala come Um fome A bala come 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 E aí Não tem mais jeito Acabou Não dá, não dá, não dá Não, não dá A pessoa, hoje por hoje chega Valeu para quem ficou até agora no final Até o final do vídeo Não esquece de deixar seu like, sua inscrição E deixa um comentário Né Alice? Deixa um like e um comentário Deixa um like e um comentário E inscreva-se Fala com isso Tamo junto, valeu